Olá meus amores, tudo bem? Gente, eu vim aqui só para poder plantar com vocês. Vocês viram aí que eu ganhei umas sementes da empresa Isla, eu adorei, gostei muito, 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 muito. Então agora eu vou plantar, né gente? Vamos plantar para poder ver o resultado da nossa hortinha. Bom, eu vou escolher essa flor aqui gigante que eu achei linda, gente, essa flor é maravilhosa. Eu vi na internet, nossa, é muito linda essas flores, eu amei, vou plantar ela também. O que mais que eu vou plantar, gente? Tem tanta coisa, agora tem um pouco de espaço, mas eu vou colocar para germinar algumas poucas sementes. Esse aqui, ó, arruda, erva doce e pimenta, tá bom? Gente, isso aqui é muito bacana. Ah, eu aprendi a fazer uma coisa bacana com isso aqui também, ó. Você pode transformar essa caixinha aqui em uma sementeira. Olha, deixa eu mostrar como é que é. Aqui dentro vocês viram, né? Vêm as sementes, isso aqui é um folheto para mostrar como é que se planta. As três sementes, ó, pimenta, arruda, erva doce. E aqui são as plaquinhas que, para indicar, né, no canteiro, para você não se perder. Olha só o que você pode fazer com essa caixinha. Olha, eu acredito que eles agora estão fazendo assim, dessa forma. Olha o que você pode fazer com essa caixinha. Corta essas abas. Ó. Une aqui, ó, faz assim, ó. Corta bem no meio. Ó. Até lá embaixo não, só assim já está bom, ó. Até o meio, está vendo? Aí faz assim, ó. Encaixa uma na outra. Ó. Viu? Acho que dá para cortar mais um pouquinho mais fundo. Um pouquinho mais fundo. Pronto. Assim. E aqui, ó, é só você colocar para dentro aqui, ó. A tampa. Olha. Olha. Me atrapalhei um pouco, mas é isso aqui. Gente, eu não estou acostumada, né? Vamos combinar. Olha que bonitinho. Agora você planta suas plantinhas aqui. Viu? Fácil, né? Aí, para você não esquecer o que você plantou, você anota aqui com essas canetas de CD. Só escrever, só escrever aqui, por exemplo, o que eu vou plantar aqui. Erva doce, arruda. Vamos ver. Erva doce. Ó. Erva doce. Hoje é dia 14, né? Vou botar aqui atrás, ó. Viu? Agora é só plantar. Fácil. Outra opção também é escrever nesses palitinhos aqui de maçã do amor. Zínia. Zínia. Flor gigante. Vou escrever flor gigante. Zínia. Zínia. E vou botar a data, né? Olha. Aí eu espeto aqui. Sei que essa fileira aqui é toda asinha. Vamos para a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Acabou-se. Olha, vou plantar então uma em cada, né? Agora vou tampar. Pronto, meus amores, olha. Estão todos plantadinhos, marcadinhos, molhados. Tchau, 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 tchau. Beijo. 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 Beijo.